E aí pai, tá vivo, Cor? É, eu tô vivo O que você tá fazendo da vida aí, pai? Tô treinando, treinando muito e agora tô competindo, graças a Deus Tem isso, pai? Tem, eu levei dois troféuzinhos aí, de primeiro lugar no Fit Pira E no Rio, que agora esteve aí, com a ajuda da Groove, graças a Deus E aí, sabe que tá ainda? Tá no shape ainda? Deixa eu ver, pai E aí, qual os planos agora, pai? Os planos agora é subir agora no Arnold, se Deus quiser, já tô em preparação Já tô no processo do off, limpo e um pouco sujo Pra poder segurar mais a máscara muscular E subir e viver do atleta aí, do esporte Tu tá morando onde? Tô no mesmo lugar, Arunjá ainda Casado ainda? Tô casado ainda Aí sim, pai, me atendimento Casado ainda E queria agradecer muito a você, porque se não fosse por você Hoje eu não seria muito reconhecido aí Por fora aí Por mais que ainda não esteja aqui Mas eu tô levando a moça marompa em pesa aí com o nome Vem passar uns 10 dias com a gente aí Pô, grato também, irmão Manda vir já as coisas de Uber, tu fica aí já com a gente Beleza Mete esse shape aí pra ter essa visibilidade Muito obrigado, tenho muito a que agradecer mesmo Se fosse o Tog aí, hoje eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje Então vamos viver mais, né? Vamos aí, vamos pra cima E aí, pai, o shape do menino ali? Tá boloso, pô Tá boloso vai lá, tia que deu E pra tu ver, né? Ele tem uma limitação Muita gente se limita Ah, eu não consigo, não tenho tempo E o mano tá aí fazendo o corre dele Mostrando que é possível sim Basta querer fazer acontecer E aí, rapaz, aí logo mais Tem umas novidades aí Em questão das pernas aí Deixar aí um off e pouco aí Eu fiquei sabendo já, rapaz O Grofo tá com um ano atrás pra tu lá, né? Isso aí, graças a Deus Acho que é um dos sonhos que vai ser muito realizados Se Deus quiser Galera, pra quem não acompanha E não sabe, né? O Gorila já fez parte aí da mansão Um ano atrás, não? Um ano atrás Um ano atrás Ele ganhou uma visibilidade Passou quanto tempo aqui? Uns meses, né? Passei três meses Três meses E de lá pra cá Só coisas boas, né, pai? Graças a Deus Correria sempre? Correria sempre, sempre Fluindo aí E aí, vamos pra cima E qual que é a parada que tu tem na perna? Pra quem não acompanha, pai? Eu tenho atrofiamento nos nervos Então eu tenho poucas limitações Eu fazer ainda Eu faço Fica de pé Com a parada Eu faço Treino perna Mas não assim 100% igual a todo mundo Porém nós temos 70% Eu tento trazer aí Então eu tento trazer aí Então pós-cirurgia Se Deus quiser Pós-cirurgia Acho que a recuperação Da firmeza dos pés Acho que vai ser um pouco Até mais rápido Mas aí deu uma evoluída, né A volta agora, hein E aí? Foda quando o cara Quer fazer acontecer, né, irmão? E a senhorita Do Rio de Janeiro, é isso? Tá fazendo o que aí na mansão, pô? Shapeada, né? Fica de pé Pra não ser esse shape aí E aí, pai? Shapeada Eu tava conversando Vou pegar um biquíni pra tu Ô, pai Põe um biquíni nela ali, pai Da mansão agora Que tem aí, né? Dois Preto e braço Põe o preto pra ela ver ali Põe lá pra não ser esse shape Da mansão, ó Põe lá e já volta aí Então é isso Cara, você viu? Hã? Shapeada E diz aí que a mansão Não tem atleta na gente Tem uns aí, né, pai? Tem uns aí Saindo da caverna aí da mansão Chegou frango Vocês viram aí? Tá certo? Chegou um whey hoje aí também E vamos ver, pai Já vai dormir aí hoje, pai? Se Deus é, vamos Mas é doido, né, pai? Eu tava indo embora Mas vamos A mansão maronda é doideira mesmo, né? Cada vez mais Doideira, pai, pum Se não, é aquilo, aquilo Vamos passar essa temporada aí Correria total Treinar E vamos Você tá pegando firme? Pegando firme, pai Na época que tu tava aí Tinha academia já, né? Já, já tinha Já tinha, cara do caralho Já não tinha os maquinários novos Hoje eu vou testar os novos Hoje? Nem treinou hoje ainda? Treinei, já saiu um vídeo da mansão Mas eu treinei E foi peitoral Tava esperando ainda, tipo E ela, cadê? Não sei Eu vou pedir pra eu mandar O que eu pra eu ficar atrasado Caraca Então é isso E aí, a gente vai causar Com esses biquínis aqui, ó No Paraguai E no centro da cidade Caraca, pra tu Não tem que ser o maior, não? Tá bom, vou dar jeito Meio litro de peito aqui Vai ganhar Olha o prêmio aí, ó A gente vai Vídeo pra amanhã Se não chover Vou colocar as meninas Quem vender mais Vai ganhar um Nintendo Switch De 3 mil reais, pô Só pra moé Se amanhã não chover A gente vai pegar o transo Ali de São Paulo E vamos fazer esse vídeo aí Nossa, marom Caraca E as competições aí? Tornou pro? Ah, agora Tô esperando o calendário De 2022 Pra ver qual é o próximo Estrear no pro, né? Pegar a roda pro Olimpia Por que tu não compete, filho? Cheio que tem, né? Se quiser Falta só à vontade Não dou conta Deixa eu ver sua unha Ah, não Já foi eu no vídeo, filho Deixa eu ver Deixa eu ver No meu Instagram Nossa Falou da minha unha Eu levei bula, hein? Falou da minha unha, viu? Um monte de bula, hein? A pessoa vai fazer a unha lá O anel chega aí Ô, Haro Custa fazer a unha, né? Gusta nada fazer a unha Caralho Que vídeo top, hein? Passar um pincel na unha Cadê a carioca? Cheipada Tá na final? Tá Não, não A outra carioca do Rio E aí, Dani Quais os planos aí Da manção, Dani? Competição? Competição Já tô esperando o próximo calendário Pra buscar esse pro Ó, meio oi Batendo na tecla Pela segunda vez, né? Caraca Mas eu não reclamo Tem menos de um ano Tem gente que tá batendo aí Mais de sete anos É isso que a gente tava conversando, né? Eu falei, não Tipo, a Dani Tem um ano aí De estreia Pô, e ela já Bateu na trave aí Duas vezes Pra pegar o cartão profissional Tem gente que já tá nessa Mas de... Deixa eu ver, Xena Esse shape aí Ó, ficou legal Ó, ó Aí, ó Isso aí agora Desse jeito vai ter que sair, ó Eu acho que o seu shortinho Tem que ser P Tem que ser mais lá Esse é M? É M Tem que ser o P Tem que ser o P Tem que ser o P? Epa, o M poucas pessoas Vão usar, hein, pai Quer poupar lá? Pra ficar mais lá Então é isso, galera O Paraguai aí, ó E aí, minha filha Tá gostando do Brasil? Mudou a concepção da tua cabeça? É, não... O mais difícil é a gente conseguir mudar A concepção da galera do Paraguai, né? Que acha que aqui é isso Que aqui é aquilo E completamente diferente? Completamente diferente O que disse, né? O que você achou? Muito legal Aqui tem pessoas muito legais Gente boa Que nós estamos ensinando A gente que não sabe nada mesmo Tá aprendendo? Estamos aprendendo Hoje gravando muito vídeo Mostra esse vídeo Pra galera do Paraguai Eu conheço o gorila Chega aí, gurão Tudo bom? Tudo A galera do Paraguai Acho que aqui é um bornel, pai Não, porque isso Tá doido O que você achou? Na um pouco tempo Você já chegou aqui? Dois dias Dois dias, né? Dois dias, sim O que você achou já? Que muda esse pensamento? É muito diferente, né? Porque a gente tá no fora A gente não sabe Como vem Mas tá no dentro Agora dá pra entender Muitas coisas Tu tá aí Tua missão É mostrar que aqui não é isso Que aqui tem atleta Que aqui tem atleta Que aqui a dificuldade É transformada em motivação É que as pessoas de fora Gostam muito reclamar Porque não está aqui dentro Pra saber como funcionam As rotinas de cada um Cada um tem sua rotina Bom, pai? Tá bem, né? A galera a gente tem Uma visão errada, né? Do grupo Acho que a menina aqui É puta E não tem isso aqui E aí, Dani, né? O pessoal acha que aqui É uma putaria, né? É a vontade de estar aqui Não, a galera do Paraguai Tava falando algumas coisinhas aí Amigo Mas a gente já conversou, né? Ela vai competir também Ela falou que já competiu aí? Fiquei sabendo? E eu vai ter chefe Quem tinha mão? Tá? Saber na IPC lá É, é isso aí Cadê, Carioca? Tu? Cadê, Carioca? Ganhou, Naná? Perdeu, Paraguai? Perdeu? É, mas a gente foi finalista A disputa foi acirrada Entre as duas, hein? Ela esticou Ganhou o celular Vai fazer o que com o celular agora? Não sei É isso? É isso? Põe aquele short só dentro Na P? Vamos bater uma foto De P? Só em mim? De P? Na tora Tem que ficar na tora Ai, tô gura Bora, bora É isso, pai Vai fazer um treinozão Vai passar uma semana com a gente Comer depois E pra cima Macha Se Deus quiser Ir buscar o meu Procard Um dia aí Tem isso, pai? Tem, só que aqui no Brasil Não tem, né? Infelizmente aqui Na minha categoria especial Não tem Tem que ser pra fora Pra chegar A Grof já tá colando contigo aí Porque já tá um passo É, pai A Grof não te chamou, não, pai? Não Fala essa pedida aí Galera, vai lá no Instagram da Grof Só cai pra não ver os dois aí, pai Eu tô em off, né? Talvez 92 quilos Tá, e me deixa pequeno Men's physique É... Fala, Grof Me dá uma oportunidade aí Dá uma oportunidade aí pra mim, né? Pra mim Falar assim Você é o primeiro nordestino A entrar pra Grof Mas tem vários nordestinos lá, não tem, não? Não Tem, eu acho que tem Do nordeste Do meu estado lá Do Rio Grande do Norte Então esse é o Tipo, é de Palmeiras Que é da Grof Tem Tem o Gil Batista também Que entrou Isso Mas de Natal Não E aqui a gente tem um profissional lá, né? E ele não tem patrocínio Galera Vai lá no Instagram da Grof Manda foto dos meninos aí E bora meter macho Vai que a Grof me dá essa oportunidade aí, né? É, tá com um pedido desse É difícil negar, hein? Cadê, falei, ó E aí, minha filha? Perfeito Eu ia fazer o que na mansão diretamente do Rio de Janeiro? Fala aí Recebi o convite, né? Passar uns dias aí Gostou? Tá gostando? Gostei Diferente? Sim Academia boa? Completo Tá tendo frango? Tô, tudo perfeito Perfeito Tá faltando o que aí na tua vida? Só... Tempo Fazer parte disso aqui pra sempre É isso aí, ó E aí, minha filha? Qual foi? Tenho fome A gente vai comer Vambora Mano, sabia que eu tenho dó de quem namorar tu, filha? Tem honra, né? Porque olha o padrão Tá Namorando em Colés Ixi Ixi, mano Coitado de tu O cara da sua Hã? Ele viu O Brasil está estourado A gente foi no Brasil Hoje, olha lá, menina da mansão lá Aê, menina da mansão Está estourada E agora com o biquinizinho aí, vai? Biquini? Isso é biquini? Ah, sei lá Top, né, brother? Nunca pensou em pão peito Não, Nicola? É uma pergunta, porra Não como nem frango direito Ele não é competindo Não, não Eu perguntei pra tu Se tu tem ambição de pão peito Ah, pão peito Achei que era de competir Não, não tem, não Está safe? Vamos dar uma olhada Pega de cima e abaixo Vendo o dedo Vai, vai, Andor Vem Laranja o dedo, hein Faz aí, faz aí Vem, pai Tu tá muito assanhado Tu tá muito assanhado Pro lado da carinhota, hein, pai Cuidado, pai Essa menina aí, mano Você não tem jeito Você não é do Rio, pô Pai, cuidado, pai Essa menina dá trabalho, pai Essa é golpe Você dá um beijo nela Seu shape vai embora, pai Desfugou tudo É golpe, golpe Bora bater uma foto Cadê nada? Deixa eu ver Ficou na toro, shorts? Ficou na toro Dá uma viradinha É isso Bora bater uma foto Todo mundo Os meninos Tu precisa dar uma engordadinha aí, né Precisa dar um E tem um shape aí, né Olha, eu tô treinando todo dia Tô, voltei a fazer minha dieta A dieta tá bom Ela faz dieta? Claro que, ô, Júlio Diz aí Fica que eu tô lá vermelha Júlio, fala a verdade Como um frango E acha que tá fazendo dieta Faz uma refeição É comer um pão Ei, vou comer um pão aqui Aí o Doritos foi só sábado Como eles foram lá dormir assim Cadê as outras cariocas? Bota Tchau Tchau Tchau